Campeonato cearense, o ferroviário não segurou o empate que lhe daria o título, agora vai para uma melhor de 3 com o Ceará que venceu de 1 a 0. Na falha do beck, a bola vai para Zé Eduardo, ele dribla para dentro, a bola bate no beck e entra no cantinho, Ceará 1, ferroviário 0.